Fala galera do meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Yasmin Vlog E hoje nós vamos fazer um vlog meio diferente Um desafio Então, eu tô com essa criatura aqui Oi gente Ó, se vocês acompanham ela É porque eu mostrei ela Eu vou pedir vocês pra seguir no meu canal no YouTube Vou pedir vocês pra seguir no canal no YouTube dela, gente Gente, ela é muito chachou, ela se acha Então, explica o vídeo Gente, o vídeo de hoje vai ser um desafio De você ter que adivinhar o que a outra pessoa pensa O que a outra pessoa está pensando por categorias Eu tava passando Tipo, a categoria, eu falo assim, categoria de animal O que eu tô pensando? Aí elas não tem que falar Aí se ela errar, ela vai ter que comer Pringles Não é não é só Pringles É Pringles com pimenta Nossa, que lindo banco que nós tá usando É E essa Pringles com pimenta Você vai ter que comer toda E se você beber água Você vai ter que fazer um desafio Que é dançar a galinha Porque tá já no meio da rua Meu Deus Eu sou louco, gente Mas vamos começar a gravar Então, bora Então a gente vai posicionar vocês ali E bora Gente, esse dono falou A parte que nada eu ia falar Mas tá Vai, vai Você pensa o primeiro ou eu? Você Tá Então, categoria de animal Tá, então quem começa? Eu Nossa, tem tudo de animal Pra que que ele vai pegar a mão na animal? Aí o cara passa Eu escolhi, eu já escolhi Vamos ver Vai, fala, fala Na casa, amigo Errou Você vai ter que comer Você vai ter que comer Você vai ter que comer Você vai comer Vou pegar Eu vou fazer Eu vou fazer Espera aí Tá Peguei Tá bom Gente, eu derrubei Pera, deixa eu pegar Você é louca Espera aí, ó Vamos até preparar pra ela, gente Nunca vamos acertar Olha aqui, ó A Pringles Deixa eu botar a Pringles Não, eu boto Eu boto Não, você vai botar só um pouquinho Tá bom Tá bom Pode comer Pode comer Ó, você me pega Eu vou ter que dançar Dança da galinha Tadinha Vou deixar já Porque eu não sei Que eu não vou beber Come 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 Porra Gente Eu coloquei um pouquinho De pimenta Gente, eu acho que a pimenta é uma lagueta Eu falei que essa pimenta era ruim Por que você acha que eu dei uma de louca naquela hora? Agora você vai ter que dançar a dança da galinha Porque tadinha, vai Na frente do vídeo, vai Você duvida do seu alimento? Dança a frente Vamos Vamos seguir ela, gente Ela é louca Ela é louca Daqui a pouco vai ser eu Eu gosto de pimenta Essa daí é surreal Mas agora nem tá tão ruim Eu falei Essa pimenta É É doida, gente Olha que lindo Essa pimenta arde no começo Vai Começa Começa, amiga Dançar Começa Começa Vai, povo Fala pra ela começar Começa Olha o carro passando Vai, agora você tem que começar Pessoal, vamos voltar pro desafio Eu não falei que essa menina é doida Vamos voltar pro desafio Corre Voltamos, pessoal E agora Eu vou Ela vai ter que pensar Na coisa Eu vou ter que adivinhar Ah, comida Comida? Pronto, pensei Pringles Estrogonova Não, pode trocar, amiga Eu não tô com cura, amiga Eu juro Não coloca cura, amiga Porque eu não gosto de pimenta Sempre quando Não tem na escola Às vezes dá É Frango com pimenta Eu nunca covo Amiga, eu coloco pouco Aí, amiga Eu vou abrir minha água já Isso mesmo, amigo Faz igual eu Abre Eu não vou conversar Comer Ah Meu Deus Não coloca muito Tá bom, tá bom Tá bom Não, amigo Você botou mais Pra mim Mas eu Foi sem querer Não, amigo Posso pegar outra Pringles Não Tira a mão Tira a mão Vai E eu vou pensar Se você beber Eu vou pensar Numa prenda Pra você Não, eu tô apimentada Não, eu tô apimentada Não, eu tô apimentada Não, eu tô apimentada Vamos encerrar o vidro, né Vamos encerrar o vidro por aqui Ai, mentira Ele não vai encerrar o vidro Ele vai fingir de morto no meio da rua Eu não faço deitar, amiga Tá morrendo Gente, a minha pressão tá abaixando Grita, Kaleb Grita, vai Faz hora Volta lá Olha que pilantra, gente Gente, olha que pilantra É muito ruim Essa pilantra é muito ruim Bora para o próximo capítulo E voltamos Gente, olha A minha língua tá doendo E a gente vai posicionar vocês E a gente vai pegar o de Kaleb Não, amigo Você não pode tirar Você não pode tirar gosto, amigo Tá, agora é minha vez Categoria Categoria Objeto Eu tenho que pensar, né Pensei Lixeira Amigada Dessa vez eu sou boas Vou colocar duas Pringles Pra você Tá sério, amigo Obrigada Vai botar uma em cima da outra Sim Tá, obrigada, Lulu Só que dessa vez Vou colocar Não, não Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Vai, quem? Tá bom Gente, gente Eu tô tirando o pimenta Que eu coloquei É, ele foi bom Dessa vez E você vai fazer a mesma coisa Eu vou colocar na sua boca Eu vou colocar na sua boca Come Cobre, louca Come a sua pimenta Come a sua pimenta Pra onde ela tá indo, gente? Pra onde ela tá indo, gente? Corre! Gente, pra onde ela tá indo? Por onde você tava indo, louca? Nem eu sei Ficou bom? Você vai fazer a mesma coisa Ela vai fazer a mesma coisa Ela vai fazer a mesma coisa comigo Voltei, pessoal Então, ela vai fazer a mesma coisa Eu não achei que tá pimentada Não, mas de qualquer jeito Ele botou só um pouquinho Então eu não ia achar Ela vai fazer a mesma coisa comigo Porque eu ajudei ela Eu ajudei ela Ela vai ter que fazer a mesma coisa Eu vou ter que jogar o chiclete fora Vai, amiga Faz Categoria É Categoria Esporte Vôlei Amigo, futebol Coloca só um pouquinho Só um pouquinho Porque eu fui bom com você É muito burro, gente Ele não fala futebol Ai, perdão Vai, coloca só um pouquinho Amigo, um futebolzinho Bem Gotinha, gotinha, gotinha Não, meu, nem foi Tá, meu Deixa eu botar Ai, meu Deus Gotinha Gotinha, amiga Fiz o gostinho Daí a gotinha Gente, da próxima vez Talvez eu vou botar um quilo de pimenta Ai, se eu fazer isso, ó Ai, se eu fazer isso, ó Ai, se eu ver a parte Que eu vou encher o sol de pimenta Ai, gente Não quero Pode desistir? Vai, amigo, fita Uma vez e corre Que ficou melhor Ele corre bem rápido Bem rápido Que rápido Conseguiu? Vai ter que pagar a prenda Vai ter que pagar a prenda Vai ter que pagar a prenda Então, vamos fazer a prenda Vamos fazer o vídeo por aqui? Não, amigo É porque ele tá Ele é contra pimenta Ele não gosta de pimenta A prenda dele Ele vai gritar Seu filho que tá sendo sequestrado Vai O que? Vai gritar Gritar Seu filho que tá sendo sequestrado Vai, amigo Isso é fresco Vai ter que pagar o fogão Socorro Grita Grita Você tá sendo sequestrado Ai Gente, eu tô morrendo Então vamos continuar Vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Não, eu sou malvada, gente Essa é a última É a sua vez agora Então, eu sou malvada Ah, por favor Agora vou encher o sol de pimenta Não, eu não enchi o sol de pimenta Amigo Pode parar Amigo, se você me chama de pimenta Eu vou te bater Menina Que pimenta é essa? Eu não sei E eu vou botar pimenta no meu Se eu não errar Vai, amigo Categoria planta Já vocês vão contar Não Pronto Você não vai Arvorinha Ai, que raiva Gente, a minha já tá dando um ataque Gente, a minha já tá dando um ataque Gente, a minha já tá dando um ataque de raiva É só um pouquinho, Caleb Eu botei só um pouquinho pra você Você para de mentira Ó Vai, amigo Vai, amigo Ai, tá bom Tá bom Não, você colocou mais Não, eu botei não Para de mentira Para de mentira Ai, você vai ter que fazer a mesma coisa comigo Eu gosto de pimenta horrível, gente Mas depois fica bom Ó, gente Eu vou até comer com ela Vou até comer com ela Um, dois Só que você não tem pimenta Não é só falso Um, dois, três Nossa Gente, eu ainda cuspiu Deixa eu ver Não, eu não gostei Eu nunca cuspi Agora você vai ter que fazer duas coisas Porque eu nunca cuspi Eu engolaria É porque você é besta O que você acha Agora sem ter Pringles E só uma gotinha de pimenta? Na língua Eu não tô nem conseguindo Nem com Pringles Eu consegui com pimenta Então dessa vez A gente vai aumentar Vai colocar três Pringles E os amigos Dessas eu vou usar o teste Obrigada Agora eu vou fazer Vai Categoria Carro Vou tentar ir pensar Carro, eu sei Porsche Dodge Ram Dessas É um movimento A luta Pimenta 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 Pronto Peguei minhas três Pringles Vai colocar a pimenta Eu vou morrer Será que pode botar Mais um pouco Já que é três Não Tem que colocar pouquinho Porque essa 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 pimenta Já é muito apimentada Muito É É É Ela é pimenta Ela é pimenta Tá bom Assim Tá bom Tá O cheiro é horrível Gente A parte dois Vai sair no meu canal Amiga Você até pediu Esqueceu de pedir pra eles Deixar o like Se inscrever no seu canal Gente Deixe o like Se inscreva no canal Por favor Por favor E se você gosta desse tipo de conteúdo Mande mais Que Mais desafios que eu faço É Vamos ver Não funciona Né O Tá bom O três É O três Eu vou pegar o moçadinho Aqui Pega três Você vai comer com três E logo Ah não deu nem pra sentir a bebet Agora que tá dando pra sentir Eita Gente Gente Tá ardendo muito Ah Tem que beber água Não amigo Não bebe Você aguenta Você aguenta Ah consegui Ah tá Pra pegar pimenta Tá mas Vai gostar Vou pegar pimenta Ai que medo Ele começa a coxar Que coisa Vou pegar três pimentas Pra você Olha Eu peguei Ó Tá Vamos ver E a parte dois Eu tô no canal dele Calib vlog Sim Vamo lá Vai vai Eu vou pensar Gente O vídeo do carro dele é o melhor O carro Ele falou Ai Nem vai aparecer a placa do carro Comidas Comidas Ai já fez comidas Já Não Frutas Frutas Ai frutas Pensou Pensei Tá Uva Não Amigo Eu vi sua cara Qual que foi então Foi uva Ah que raiva Então eu vou comer Pringles sem pimenta E ele vai pagar uma prenda Por quê? Porque você é benço De pessoal Vou colocar uma prenda Vou colocar uma gotinha de pimenta Nessa Pringles E aí eu vou comer pimenta E eu tenho Ó gente Eu vou colocar Pronto Nossa Ele botou Não gente Porque essa prenda É muito ardida E eu peguei um pedacinho Só de Pringles Por favor Não arde minha boca Pronto gente Acabou Agora a gente vai fazer a parte 2 do meu canal Que vai ser Tchau gente Tchau gente Tchau, tchau.